Fala sobre o plano da primeira infância. A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou nesta semana mais uma sessão ordinária onde foram aprovados quatro projetos importantes. Entre eles, um destaque especial, a criação do plano municipal pela primeira infância. Um passo significativo para o futuro das crianças aqui na cidade. A sessão começou com a votação de quatro projetos de lei, todos de autoria do Poder Executivo. Entre as pautas aprovadas estavam alterações em leis municipais e a desafetação de áreas. Porém, o projeto que mais chamou a atenção foi o plano municipal pela primeira infância, que visa garantir melhores condições para o desenvolvimento integral das crianças de Três Lagoas. Os servidores públicos acompanharam de perto a votação, mostrando seu apoio ao projeto. Anísio Evaricida Nunes, presidente do Conselho Municipal de Educação e do comitê responsável pela elaboração do plano, explicou que a iniciativa é fruto de dois anos de estudos e discussões. O plano foi desenvolvido com base em uma ampla caracterização do município e nas necessidades apontadas pelas próprias crianças durante o processo de escuta. A elaboração durou bastante tempo, foram praticamente dois anos de elaboração de muitas reuniões, muitos encontros, caracterização do município. Ele trata-se de um plano intersetorial, então não é só um plano da educação, é um plano da saúde, envolveu a saúde, envolveu a assistência social, vários conselhos, várias representatividades. Ao todo, nós somamos 40 membros da comissão e nessas reuniões, então, nós fizemos a caracterização do município, levantamos as necessidades. O plano, ele não só foi a partir daí também, nós tivemos que fazer a escuta das crianças, nós fizemos a escuta de crianças de 4 a 6 anos de idade para saber quais eram as prioridades deles. Foi encantador quando a gente ouviu essas crianças, porque eles realmente trouxeram muitas questões importantes que a gente via que vinha ao encontro também daquilo que a própria população estava pedindo, os próprios pais, ouvimos os pais também das crianças de 0 a 6 anos, ouvimos profissionais da educação que lidam diretamente com essas crianças e o plano, ele foi se constituindo, ele foi se construindo dentro desse movimento. Então, não foi só uma comissão que pensou, que elaborou, que trouxe as suas necessidades, cada setor trazendo suas necessidades, foi também ouvindo a população. A criação da lei do plano da primeira infância é uma obrigatoriedade. Ele vem a partir do marco legal da primeira infância, uma exigência que traz para cada município pensar na primeira infância, priorizar o atendimento à primeira infância. Nós sabemos que os municípios atendem, nós temos na saúde, nós temos na assistência, nós temos em vários setores atendendo isso. Mas ele veio trazer realmente a característica, a priorização, porque quando você pensa em educação, atende uma população inteira, saúde atende uma população inteira. Mas e a primeira infância, a prioridade ali, as necessidades dessa criança, desse futuro cidadão que a gente precisa pensar hoje? Agora, o plano municipal pela primeira infância segue para a sanção do poder executivo. Com duração prevista de 10 anos, o próximo passo é colocar as ações planejadas em prática, garantindo que as áreas de educação, saúde, assistência social e outras envolvidas possam promover o bem-estar e o desenvolvimento das crianças em Três Lagoas. O plano foi elaborado, foi feito, como eu disse, a várias mãos e ouvindo várias instâncias e tudo mais. A lei também foi aprovada, hoje, unanimemente aqui pela Câmara. Agora, o próximo passo é colocá-lo em ação. Cada setor, então, que é responsável, que elaborou suas metas, as suas ações, ele precisa fazer seus orçamentos em relação a isso, ele vai ter uma duração de 10 anos. Os próximos passos, então, são as ações de cada setor. E essas ações, a população também poderá observar, porque nós temos um campo, que é o observatório nosso de monitoramento e avaliação do plano. Então, nesse observatório vão constar todos esses dados, todas as ações que foram pensadas. A cada ano a gente tem essa responsabilidade, cada setor tem que fazer essa avaliação e apresentar essas ações. Então, as ações também, a gente tem que pensar o seguinte, não vão acontecer tudo de uma vez. Ela tem um prazo, de curto, médio e longo prazo, para acontecer. E nesse observatório, então, a população poderá acompanhar. Obrigado.